Vem amor, que eu quero te dizer Que é tão boa minha vida te querer Vem amor, que eu quero te dizer Que é tão bom amor amar você Me conheci numa balada Diferente com som de lambada Sem você eu não sou nada Quero sentir seu corpo em mim E tanto a sua boca beijar Desde que a vi pela primeira vez Não consegui jamais te esquecer Porque sei que como eu te quero Você também me quer É só me dar uma chance Para eu ser o seu homem Que serei por toda a vida Todo o seu mulher Vem amor, que eu preciso te dizer Que é tão boa minha vida te querer Vem amor, que eu quero te dizer Que é tão bom amor amar você Vem amor, que eu preciso te dizer Que é tão boa minha vida te querer Vem amor, que eu quero te dizer Que é tão bom amor amar você Vem amor